Ser forjado na água, no fogo, pelo Espírito Santo pra sair aqui fora e ficar ouvindo blá 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 conversa, abobrinha, pessoas que querem dinheiro e não querem levar as pessoas pra Cristo. Eu assisti um vídeo, eu não vou falar o nome da moça, uma tal de querida, acho que todo mundo conhece ela. Ela fez um vídeo que diz que era a última chance da Andressa Urach, a última chance que Deus estava dando pra ela. Essa moça profetiza na carne. A palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz que Deus sonda a mente e o coração pra retribuir a cada um segundo a sua obra. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra diz que Deus hoje fala pelo Filho. E é o Filho, o Espírito do Filho que está na terra. E é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele não quer que ninguém se perca. Por que que eu estou falando isso pra você? Presta atenção. Eu, desde que nasci, vivi no crime. O que que Andressa Urach fez pra Deus tirar a vida dela? Ela só está fazendo mal pra ela mesma. Só está trazendo condenação pra ela mesma. Eu fazia mal pras pessoas. Eu era traficante. E traficante de grande quantidade. E Deus teve misericórdia da minha vida. Não vai ter misericórdia da Andressa Urach? Agora vem essa moça profetizar que Deus está dando a última chance pra ela? Falo pra você o que foi que essa moça fez de tão mal assim pra Deus tirar a vida dela. Eu, no meu entender, a única coisa que ela fez foi aceitar uma unção, verter um azeite sobre a cabeça dela numa igreja ao qual não prepararam ela. Então, o demônio vai olhar pra ela e vai ver a unção que ela recebeu. E ele quer tirar a vida dela. Mas a misericórdia de Deus é grande porque Deus sabe que ela recebeu uma unção na vida dela ao qual ela não estava preparada. E é por isso que está acontecendo isso aí quando a pessoa recebe uma unção e ela não está preparada, ela não passou pelo fogo, pela bigorna, ela não anda no espírito, mas ela anda na carne. Ela sai da presença de Deus e acontece. E isso que aconteceu com a Andressa Urach? Agora vem falar que Deus está dando a última chance pra ela. Por que que não oferece, ô querida? Por que que você não oferece? Jesus fala que é melhor dar a vida pelos seus amigos. Por que que você não oferece a sua vida em troca da vida dela? Pois eu falo pra você, eu ofereço a minha. Eu dou a minha vida como sacrifício pra que Deus tenha misericórdia da vida dela. Porque eu sei que eu estou em santidade com Deus. E eu sei que pra onde eu vou é para um lugar melhor do que esse aqui. para de profetizar na carne querendo buscar likes, querendo buscar inscritos, prega a palavra de Deus. Você pode pedir um pix, mas é oferta. Se a pessoa quiser dar, dê. Se ela não quiser dar, ela não vai dar. O fim da lei é Cristo. Jesus dava o dízimo, mas quando ele subiu a cruz do Calvário, ele fez o sacrifício, nós estamos debaixo da nova aliança. Você dá um dízimo, é de coração pra ajudar a sua igreja. Não é porque você não dá que você vai morrer igual muitas pessoas pregam. Não estou falando isso aqui de você, não. Só estou falando de você profetizar na carne, falar que Deus está dando a última chance pra ela. Para com isso. Tem que se converter. Tem que se arrepender. tem que pregar arrependimento, conversão. Não é prosperidade, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Agora vem falar que Deus vai tirar a vida dela. Jesus deu a vida por mim e por você e por todo mundo. primeiro João capítulo 2, versículo 1 fala que Ele está à direita de Deus Pai. E Ele fez um sacrifício por mim, por você e por todo mundo. Ele vai tirar a vida dela. Ele sabe que ela está sendo acenhorada por espíritos. Deus quer que ela liberte. E você vem falar que Deus vai tirar a vida dela. Para de profetizar na carne, oh querida. Vai se converter. Vai se converter. Que não é convertida, não. Fala bonito, mas não tem nada do Espírito Santo. até quando nós vamos aguentar essas pessoas. Eu fui traficante durante a minha vida inteirinha. Fiquei 10 anos no sistema. Eu vim para Cristo pela dor. Ele pegou um vaso quebrado e levou para dentro do sistema para restaurar. Porque tinha uma obra comigo. os meus pecados eram maiores do que os dela. Eu estava praticando pecado de feitiçaria. É morte física e morte espiritual. Ela está pecando. Ela está pecando contra o corpo dela. Você acha que Deus não vai ter misericórdia dela? Ele teve misericórdia de mim. Que eu era o pior dos pecadores. Está de brincadeira. querendo ganhar like. Ela é errada. É. Muitas fotos que ela tirou. Muitas coisas que ela falou. É. Sabe por quê? Não teve pastores que ensinaram a palavra para ela. Pregam prosperidade. Pregam o Antigo Testamento. Isaac semeou um e ganhou cem. Sabe? a mãe de Samuel Ana só sabe empregar em cima disso. Para. Está na hora de parar. Está na hora de parar. Vou falar para você. Deus vai tocar, hein? Deus vai tocar. E a hora que tocar Ele não vai tirar a vida, não. Que eu oro. Porque Deus não quer que me tire a vida de ninguém. Deus é Jesus Cristo. Ele deu o seu único filho em nosso favor. Sabe aquele quê? Sem fá a vida das pessoas? Satanás só vai tocar ou manda a permissão de Deus. Eu tive maior pecado do que essa mulher aí, ó. Eu sei o que eu fazia. Eu vendia droga, as pessoas morriam por causa da droga. E Deus teve misericórdia de mim porque Ele sabia que eu ia me arrepender e me converter. Eu passei dez anos no sistema. Qualquer dia eu conto a minha história. Para de brincadeira. Para de piada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, num vídeo meu que eu já postei no YouTube. Mas eu quero que vocês vejam só um pedacinho só. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo você. Em nome de Jesus, essa moça não vai morrer. Em nome de Jesus, eu ofereço a minha vida em sacrifício pela vida dela. Eu dou a minha vida, dou meu espírito, minha alma e meu corpo pela vida dela. Ele fala que ele castiga e repreende aquele que os ama. É melhor a repreensão do que a morte. Davi falou, é melhor cair na tua mão, Senhor, do que cair na mão dos meus inimigos. essa boca de lata só quer dinheiro, só quer pix, só quer fazer oferta, só quer fazer voto, para com isso, vai se converter, tá de brincadeira, daqui a pouquinho vai ser chamada de coach e que tá fazendo mentoria também. já imaginou o apóstolo Paulo falando que era coach fazendo mentoria, vai falar da minha secretária, paga mil reais lá para fazer o curso, a palavra não seria pregada hoje, através dele, pessoas não estariam se convertendo até hoje, as pessoas usam a palavra de Deus, um versículo e falam uma hora e meia das suas vontades e dos seus desejos e dos seus pensamentos, mas não falam conforme a sabedoria de Deus, para com isso, querida, não falam nem teu nome, sabe por quê? Eu sei que você vai dar o like, como fez com outros irmãos em Cristo Jesus, e Jesus fala que nós somos todos irmãos, mas nós temos que repreender, se você, a palavra fala em Mateus 18, se seu irmão estiver errado, vá e fale com ele, se ele não aceitar, leve duas testemunhas, se ele não aceitar, apresente a igreja, e mesmo assim, se ele continuar pecando, coloca ele para fora como publicano e pecador, é isso que está merecendo para você, se arrependa, se converta, no nome do Senhor Jesus, eu quero que vocês assistam o vídeo aqui, por favor, quando você tem um encontro com Jesus verdadeiramente, a sua vida muda, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor, nós temos que ser forjados na bigorna, na água e no fogo, assim foi comigo, somente Jesus para transformar a minha vida, e eu sei que ele vai transformar a sua, assista o vídeo, estou brincando não, estou de tornozeleira eletrônica aqui, CDP de Monguanguara, um ano e seis meses trabalhando na prefeitura, pela graça de Deus, sete anos e meio no sistema penitenciário, passei por três rebeliões e Deus me deu graça na minha vida, agora para ser forjado na água, no fogo, pelo Espírito Santo para sair aqui fora e ficar ouvindo blá 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 conversa, abobrinha, pessoas que querem dinheiro e não querem levar as pessoas para Cristo, aqui ó, me perdoa, Jesus te abençoe a todos, mas eu ofereço, eu oferto a minha vida, meu espírito, minha alma e meu corpo pela Andressa e o Nascimento, que Deus tenha misericórdia dela e cubra ela com seu sangue, cubra com seu sangue e aguarde de todo mal e liberte ela desses espíritos malignos que estão assoreando ela em nome do Senhor Jesus, obrigado para vocês me ouvirem. se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.